Ih, comando, mano! Ah, passei, mano! Nossa, se você passar no vácuo, os caras não te ver, mano! Na volta eu paro! E aí, meu brother? Vou mandar, vamos! Ih, passei! Ih, o buzão, mano! Olha aí, vamos perder o buzão de novo, mano! Não acredito, velho! Ah, mano! Vou acelerar pra pegar o buzão, velho! Ô, mano, eu ia até te esperar, velho! Ai, ele entrou na minha frente, mano! Salve, salve, trolls! Salve, gamers! Salve, haters! Salve, salve todo mundo! Rapaziada, esse é o segundo episódio da nossa série Vida Real, né? Mais Summer Car Vida Real, mas não é mais Summer Car Vida Real Porque, é... Puta, eu esqueci de tirar os adesivos, mano! Caramba, viu, velho! Porque são... É uma mistura, é, de vários simuladores de jogos Que simulam a vida real Então, mano, o que eu faço, né? Como no primeiro episódio, a gente... Vocês que acompanharam, viram que a gente veio dos Estados Unidos pra cá Agora eu vou voltar lá pros Estados Unidos, né, mano? E... Só que dessa vez eu não vou pro Brooklyn, mano Nossa, vai cair um pé d'água, velho Eu vou acelerar o processo aqui Dessa vez eu não vou pro Brooklyn, mano Dessa vez eu tô indo pra... Nossa casa em Los Angeles, velho Dei uma ajeitada aqui, ó No nosso... Super Porque toda hora esse retrovisor desliga, velho Dei uma ajeitada aí no nosso super Tojão americano Deixa eu matar aqui, ó Nossas necessidades básicas E já vou mudar de câmera, já Fiquem tranquilos Vou ligar o telefone aqui, porque, mano O telefone não para, velho Bom Eu acho que eu tô só com sede, né, mano? Então Vou aproveitar aí antes da chuva cair, né, velho Enquanto eu tomo banho Eu troco de câmera aí, ó Aquele banho é um maroto Pra gente começar O nosso série De vida real, mano Bom, banho tomado Né, mano? Banho tomados O que mais que eu ia fazer? Ah, sede, velho Ó Só pra gente não morrer de sair até lá Eu vou ir até a loja do meu brother Tem, irmão Vou deixar meu carro lá Porque ele falou É, mano Ou melhor Eu acho que eu vou até Já vou até a pista de drag Vou lá no aeroporto, mano Se bem que eu não vou conseguir pegar um busão, né, mano? Vamos lá pro Tem, irmão E lá eu pego o busão, né, mano? O carro não tá muito regulado, né, mano? Mas tá bom Ó, engatei a ré, mano Ó Agora foi Mas vamos sair naquele top maroto aqui, ó Do drift Vai escapar não Bom, como eu vou ficar um tempo fora aí da cidade Eu não sei se eu paro pra ver as cartas, né, mano? Melhor, né? Ó Arrumei o carro, mano Não tem uma fumacinha, velho, ó Tá zero Vou até parar ele de um jeito aqui mais estratégico Pra gente ter uma visão ampla Gostei dele branco, né, mano? Só que como vocês podem ver A gradezinha dele, mano Ainda não está É aqui A gradezinha dele ainda não tá, né, mano? Daquele jeito Como aqui no nosso É isso mesmo Só pra saber se eu tô no correio certo Ixi, conta Conta E mais conta, mano É embaçado, hein, mano? Eu não puxei o afogador não, né? E vamos que vamos, né, mano? Ó, o dia tá tão bonito Que vale a pena enxergar, né, velho? Cê é louco, ó Quero enxergar, mano Inclusive eu quero enxergar também, né, mano? O retrovisório, né? Retrovisório, né, mano? Como que vamos, né, mano? Abaixa, hein? Ah, é comando bonito, mano Ah, cê é louco, mano Aqui é a parte perigosa do circuito, mano Então Ó Tipo roleta russa, velho Não tô ouvindo barulho de trem, ó Ah, mas passou que passou bonito, né, mano? Cê é louco Bota pra pista, né, mano? Cê é sair de traseira, moleque Cê é sair de traseira, moleque Não tem nem o nosso farolete aqui, né, ó Só pra que tá azulzinho Pra ficar bonito, né, mano? Pouquinho raspa mesmo, viu, rapaziada? É normal Não liguem Dá uma raspadinha De vez em quando Daquele jeito Tá vendo ninguém, não tá vendo ninguém Mano, cê acelera, sai, velho Ó Ah, moleque Só que a seta não aparece, né, mano? Que dó, velho Ah, parece sim, ó Só porque eu falei, mano, ó Ó lá Tá camuflada lá dentro, né, mano? De alguma forma ela tá camuflada, né, velho? Agora a questão é Por onde, mano? Por aqui ou por ali? Deixa eu abrir esse vídeo aqui, mano Pela esquerda Pela esquerda Opa, aqui passou Pela esquerda, mano Ah, vamos pela esquerda, oi Sempre vou pela direita, né, mano? Pou o cinto aqui, né, ó Mano, o carro ficou todo branco por dentro Se liga Não tem a contramão, hein Tô jogando muito força agora, velho O tempo tá ficando feio O agulho tá longo, o tempo tá feio Mas tá andando, né, mano? Ó Ó o tudo Safado Ih, tá pipocando, mano Ah, mano Mas o carro não tá quente, velho Tá bem, tamo sem nada no painel, mano Ó os raio É louco Tá andando aí, mano Ó É louco Olha Que nem uma bala, velho Ó Ah, moleque Vamos dar um sinal de farol aí pro Camionelo ir mais devagar, né, mano? Ih, mano Eu quebrei o vidro da frente Vai cair água E aí? Aí, ó É só raio, mano Raios de trovões, velho Puta, mano Bem agora o busão passou, velho Ó Vamos direto lá pra pista de drag, mano Vamos habilitar os bagulhos aqui Vamos fazer um driftzinho, né, mano? Pra despedir do nosso carro, né, mano? Ah, os seus filhos nem tá aí Vamos fazer drift, mano Ó o doido Ó o doido Dá uma carona, mano Será que ele dá uma carona pra gente? Aí, ó Já parou, já, mano O doido é firmeiro a total, velho Vamos voltar aqui, ó Ó, mano Tem como você levar a gente ali na rodoviária, ali? Tem como me levar na rodoviária, mano? Eu vou viajar ali, mano Vou deixar o meu carro aqui, não tem, mano Não vai levar, mano? Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó Olha o velho, velho Ah, mano Ó, se você não quer levar uma coisa Agora você vai bater no meu carro, mano O carro tá no ouvido, tio Ô, mano Na moral, velho Vai lá Eu vou vir buscar, então, mano Vai Quase não deu bom, hein Bom Já guardei meu carro Combinei aí com o Teimão Teimão deixou eu guardar o carro lá atrás E agora, né? Quanto buzão não vem, mano? E aí, mano? Tá de boa? Onks, tá, osaks, tá, mita, teha Mitä, tá, tule Tão promosakastane, reuma É, vinto, é, vinto Quanto buzão não vem, mano? Vamo brinca aí com os caras, né? É, mano, tô voltando lá pra Tô voltando lá pros Estados Unidos aí A Finlândia é legal, mas, mano Tem uns negócios pra resolver lá, entendeu? Beleza? Vamo tirar um rachinho aí Antes dos caras, antes de eu ir embora Só pra finalizar? Vamo aí, vamo aí Moral Já são meus parceiros aí de rachinha, rapaz Os caras são gente boa Só que eu vou cuidar de X-Man, né, mano? Esperar os caras fazerem a graça deles aí, né, mano? Será que tem gasolina nos X-Man, mano? Só testando pra saber, né, mano? Como não tem retrovisor nos X-Man A gente vem aqui, ó Vem um pouquinho mais pra frente Trava Enquanto os caras fazem a graça dele A gente faz a nossa Só que os X-Man, mano, é borboleta, mano Ah, moleque É louco Esse X-Man Esse X-Man é punk rock, hein, mano É do Drift, mano Ah, já tô ouvindo os caras daqui, hein, mano, ó Olha ele Olha aí, mano Ó, veio logo os dois, não Vê um só Ixi, mano É melhor acelerar aqui, ó Porque vamos, Trau Aí eu dou a volta no mapa E aí a gente volta, né, mano? Pus o cinto, pus o cinto Vou ligar o farol, mano Porque o bagulho tá ficando louco, velho Tá escurecendo a chuva Tá pra vir uma chuva aí cabulosa, mano Ih, comando, mano Ah, passei, mano Ó, se você passa no barco, os caras não te veem, mano Na volta eu paro E aí, meu brother Vamos andar, vamos Ih, quase Ih, o busão, mano Olha aí, ó Vamos perder o busão de novo, mano Acredito, velho Ah, mano Vou acelerar pra pegar o busão, velho Ô, mano Eu ia até te esperar, velho Ah, ele entrou na minha frente, mano Nem deu certo, atu Aqui tem que diminuir, mano Então não faz Mano, FPS tá batendo 120, gravando E tá dando lag, mano Aí, na moral Eu vou até ligar aqui, mano Ó, gráficos Mostrar FPS e resumir Ah, mano Muito, muito importante Aí o brother pediu Pra tá vendo a configuração Do, ó Controles do carro Ai, mano Eu vou morrer Olha aí, brother Marca aí, ó Controles do carro Você pediu pra tá vendo Quando você for andar no Dust, mano Ó Tá vendo? 8, 8, 8 Multiplayer no 100 E a Clamp no 25, mano Beleza? Só isso aqui que não é pra tá ativado Mas quando você vai andar no Dust, mano Ativa, mano Porque é o seguinte Deixa eu voltar as marchas aqui, ó Agora o FPS tá ativado Eu ativei, não ativei naquela hora Não sei porquê Mas quando for andar no Dust É bom ativar aí, ó Porque ele enrosca as marchas, mano Beleza? Tá vindo chuva, mano Então, ó Quando for andar no Dust Ah, aqui eu gosto, hein, mano Ó Ah, aqui eu gosto de Aqui eu gosto de Fazer um Driftzinho Às vezes, mano Se o doido não vier a milhão, né, mano Vamos dar uma setinha Vai começar a chover Eu vou perder o busão de novo, mano Não acredito, velho Mas beleza Vamos que vamos Ah, aqui é gostoso Fazer um Driftzinho, ó Mete a primeira, mano Vem no corte, ó Gira pra um lado Gira pro outro Já chama no preso de mão E, ó Aaaaa Aaaaa Aê, garoto Aí, ó Mas de primeira, mano Senão não tem força Queima a embreagem É a mesma coisa, ó Chama aqui, ó E vem cortando, mano Ó Entendeu? Vamos embora Que é muita graça, né, mano Ó Vamos pegar no subulsão Que senão esse vídeo Vai ficar mais longo, mano Vai ficar um longa metragem, velho Aí, eu desencatei o carro, mano Tá vindo ninguém Não tá vindo ninguém E vamos que vamos, né, mano Bora lá pegar o busão E vamos voltar lá pro aeroporto, né, mano Olha, já milhão, mano Passou, cê é louco Me assustei, velho Vou fazer a curva milhão também Se vier de frente Ai, o busão, ó Afinal, ó Puta Perdi o busão de novo, mano Não acredito, mano Ai, que tipo de mal feito, mano Nossa Nossa, tá zero, hein Vai, nossa Isso não é drift, velho Levou uma cagada no pau, velho Ah, de segunda marcha, mano Isso que é Esse carro Ó, fazer drift, ó Dica pra vocês, mano Primeirinho, ó Vem Joga pra um lado Joga pro outro E, ó Chama E aí vem consertando Quer entrar na cidade Fazendo drift, ó Mesma coisa Joga pra um lado Joga pro outro E, ó E aí entra de lado Entendeu? Bom, mano Cheira de graça Que eu vou perder o busão Eu não quero perder Esse ônibus aí, ó Vamos deixar nosso carrinho De boa aqui Na miúda Vou guardar ele Bem guardado aqui Porque eu vou demorar Pra voltar, né, mano Então eu vou deixar ele Atrás da bomba Deixa eu ver É, vou deixar ele Aqui atrás dessa bomba Sai na frente da bomba Aqui, ó Onde tem Mongosta, né, mano Beleza? Para ele Toma de cinto? Ixi, tô sem cinto Ah, mano Eu tinha Ixi, velho O que eu apertei aqui, mano Saiu tudo de uma vez, mano Bom Tava de cinto, mano Não sei Deixa eu arrumar o teclado Bom Então, mano Agora é só esperar o Me solta Tô vendo o seu leão, mano Olha o pulo que ele deu, tio Vou esperar o busão E vou para o aeroporto, né, mano De novo Mano, uma hora esperando o busão É ruim nada, mano Acho que eu vou ali no Teimo Comprar um bagulho para tomar, velho É só chegar também É só entrar no Teimo Que o busão aparece Quer ver, ó E aí, Teimo? Obrigado por deixar o carro ali, viu, mano Sem dúvida Ó, vamos pegar a breja aqui, mano Um salgadinho para comer no caminho, né? É isso mesmo Deixa eu só ver se o busão não tá vindo aqui, Teimo Ó, o busão tá vindo, mano Tenho que ir, velho Demorou? Vou guardar aqui minha sacola, mano Ah, aí o busão vai passar, mano Deixa eu vir aqui, ó Aê, motor Que horas são? Deixa eu ver Ih, tô sem relógio, mano Ó, vou Ó, velho Abre aí pra mim, mano Aí, ó Fiquei até meio tão Ih, esqueci a cerveja, mano Ô, motorista Dá tempo de buscar a cerveja ali? Ah, pela sua cara não dá não, né? Vou pagar aqui, ó Os 25 buckets, mano E bora para o aeroporto, né, mano? Esperar a boa vontade do motorista aí E a gente se vê lá no aeroporto, mano Aí, mano O busão deixou a gente aqui na rodoviária Vamos pegar um avião E aí, meu brother, beleza? Mano, eu não entendo que os caras ficam mexendo aqui, ó Mas tá bom Vamos aí que o nosso voo tá atrasado E bora para Nova York, né, mano? Ó Tocou? Você viu a sombra ali, né? Ó, largaram umas malas aqui Será que dá pra pegar? Quem ia olhando, ó Não vou fazer isso não, mano Beleza Onde é o embarque? Ali, ó Check-in Vou agilizar aqui, mano Vou fazer o check-in Tá fechado ainda Vamos esperar a chamada, mano E a gente se vê lá em Nova York, beleza? Beleza? Mano, isso tá virando uma mistureba, velho Mas tá bom Bom, chegamos aqui Peguei um táxi Vim pra casa, né, velho? Ai, que saudade que eu tava Da minha cidade, mano Da minha cidade de Natal Deixa eu dar uma olhada aqui fora Ó Aqui é só luxo, né, mano? Esse é nosso apartamento novo, mano Ó Uma saída exclusiva Saída que vai ali da rampa Ela vai lá pra cidade Não é saída tradicional Vou mostrar aqui, ó O mais pra vocês, mano Apartamentinho top, velho Ó que louco Eu esqueci de mudar a câmera, né, mano? Esse jogo aqui não dá pra voltar, ó Tamanho do navio, mano Cê é louco Bom Mas o mais importante Que eu quero mostrar mesmo Tá aqui, ó, velho Cadê? Vamos pegar o elevador aqui, ó E vamos lá pra garagem, mano Aqui, ó Ah, minhas meninas, velho Cê é louco, ó Tá nem poeirada, né? Porque eu mandei a moça da limpeza Vim aí e dar um talentinho nelas Tá ligado? Ih, vamos pegar uma aí Pra dar um rolezinho maroto, né? Deixa eu ver, mano Eu não sei se eu pego a do Caia, mano Se eu pego minha Ducati Se eu pego minha Z1000 Com a BS Né, mano? Ah Não sei se eu pego uma das Speed, né, velho Ó Ah, e agora, hein? Que decisão difícil, velho Bom Naked é naked Eu tô cansado, mano As Speed dá dor nas costas, velho Então eu vou de naked aqui, ó Vamos dar um rolezinho maroto Fazer um Né, mano? Tô ligado que só tá dando pra enxergar o controle Mas, ó Ah, velho Deixa eu ver se elas continuam Espertinhas, ó Ah, tá espertinha, mano Ó Aí sim, mano Ah, tá espertinha, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O tempo tá meio feio, mano, pra dar em moto, velho. O que é isso? Foi pra lá, começou a chover, mano, e agora? É, o jeito é voltar pra casa, né, mano? De moto na chuva não combina, né, velho? Deixa eu só ver se tá vindo carro aqui, ó. Puta, miou o rolê, hein, mano? O que tá vindo aí? Ó, eu ouvi barulho de carro, mano. Não pode acelerar na chuva, né, mano? Quem falou de grau? Mano, eu tô me molhando todo, velho. Ó, vai vendo. Bom, mano, voltei pra casa porque tava a maior chuva, velho. Mas, ó, foi só voltar pra casa que o tempo ele impô, mano. Ó, que ódio, velho. Bom, mas deu pra, deu pra, né, mano? Deu pra dar um rolêzinho. Pode cá, mano, de novo. Só que dessa vez eu vou cá, vou cá, vou cá e vou, mano. Vou de Repsol, velho. Vamos aí, Repsol. Ah, se... Aí, ó. Ah, lá de dentro não tá chovendo, mano. Ô, o que que tá ali? O que que... O que que tá aí na porta da minha casa, mano? E aí, mano? Quem é você? Bonito seu carro, hein? Só que não, né? Passar pelo meio aqui, ó. Ah, esse cara já é muito louco, mano. Passar aqui no meu trampo antigo, ó. Será que os caras tão aí, mano? Tão nada. Ok, vou embora pra casa, ó, mano. Ó os carros viram de frente. Parei o trânsito, mano. E aí, o trânsito parou, mano. E aí, o trânsito parou? O jeito é ir pra casa, né, mano? Mó tempo feito, tá escorregando pra caramba Vou entrar no apartamento com estilo, ó E é isso aí, mano Olha o tamanho do barco que eu comprei Isso é louco Cabineiro, mano É isso aí, a criatividade não tá tão boa hoje, rapaziada Então, tá aí, ó Mais um episódio aí de vida real Eu vou aqui curtir, né, mano? Um tempo bom Porque quando sai lá fora tá chovendo Se bem que aqui, mano A gente tá aqui, ó, mano Sai dos apartamentos, tá vendo? Não tá nem molhado lá fora, ó Ah, tá molhado sim, ó Olha lá, as poças d'água Ah, sincronizadinho Beleza, né, mano? Tá valendo Então vamos lá pra perguntas e respostas Salve os marotos, né, mano? Agora é começo de domingo Bom, mano É isso aí Bora pra aqueles salve os marotos Perguntas e respostas, né, mano? A galera me perguntou, velho Qual o programa que eu uso pra gravar a tela? Ó Pra gravar o jogo eu uso o Etchon, mano Beleza? E pra gravar a tela eu uso o Etchon, ó Beleza, mano? Porque a tela aí, o áudio da tela fica melhor Pelo Etchon, não sei porquê, mano Mas vamos que vamos aqui Perguntas e respostas Karol Castro Salve, fera Melhor youtuber do mundo Que ele salve pra você, Karol Castro Você é da hora demais, moleque Você é louco Lucas Driver Disponibiliza o mod da Van Turbo pra nós, mano Ó, mano Já falei logo mais, Lucas Caramba, mano Você insistente, hein, tio? A hora que o mal é pronto Eu vou disponibilizar, mano Você já me viu ficar segurando o mod? Machine Plays, mano Machine Voltão, mano Da hora Ô, você é o bichão mesmo, hein BF5 Bata o fio de 5 Você é bravo mesmo, hein Bata o fio de 5, rapaziada É porque veio na RTX, né, mano Inclusive, velho Ela tá esquentando, mano É, tivemos um problema Aí começou um cheiro de queimado, velho Bagulho louco É... Começou um cheiro de queimado aí Que que eu fiz, né, mano Chamei o cara pra ver E o problema é a fonte, mano Então, velhão Qual a fonte aí De 700 watts Ela vai acabar queimando E a garantia dela não cobre, mano Então, tô voltando, né, mano Vou instalar aí de novo A GTX E quando a fonte de mil chegar Eu coloco ela de volta Por enquanto É sem bater field, mano Sem bater field, imagina Não vai dar pra gente jogar jogo Não, né, mãe Ainda bem, né Porque eu não sei jogar jogo de tiro E ele salve pra você, mano Da hora É... Eric Gamer X, né, mano Rapaz Quem fez essas rodas, mano Ah, foi um troll aí, tio Solta as rodas do Maverick Mano, eu vou banir o Eric, velho É louco Felipe BR aqui, mano Manda um salve, grande Faz um mod pro Satsuma Virar chevette Ah, moleque Vamos com calma, Felipão Porque, mano É muito mod, velho O bagulho dá um trabalho, velho Ó, duplicou aqui, ó Mano, os vídeos do Machini Tá da hora de mais americar, hein, mano Eu vi lá, velho E eu, mano Tô pegando o gosto O Forza Eu peguei gosto aí Por causa do vídeo dele, mano Do Forza Horizon 4 Os vídeos Acho que ele tava Ele e o Gaps Fazendo os vídeos de drift Mano Da hora os vídeos, velho Mas se vocês não viram Vai lá no canal do Machini Porque aí Da hora os vídeozinhos De... De... De drift Aí com os carros, né, mano Esqueci o nome do cara agora É um gringo aí, mano Mas é da hora os vídeos dele, mano Os vídeos de drift Top Top Na balada Inclusive, ô, Machini Só que no No My Summer Car, mano Hum Não dá pra ser, não, hein No Forza Horizon 4 Eu vou ficar pra trás, mano Mas, ó Não sei também, mano Pô, bora Top Top Borrachinha Gusta Traps, hein, velho Coloca os farol da frente Não tá pronto, mano Eu vou colocar, tio A hora que tiver pronto, né, mano Ah, eu vou ficar andando Daquele jeito Sem farol Pode ver aí Que eu já voltei Com o Dojão Porque, mano O meu negócio Assim, ó Os opaleiros, velho Já tava tudo aí, ó, mano Mano Os caras já tava tudo Vindo na minha orelha Então, eu voltei Com o Dojão, mano Eu tenho que fazer Um opala agora Já que fiz o gol, né, mano O bagulho é louco Fabrício Cheguei atrasado Mas cheguei, mano E aí, rapaziada Pra quem ficou até agora Aqui no vídeo, ó Ó Não fica falando pros outros Mas pra quem ficou até agora No vídeo Eu vou fazer os sorteios No final dos vídeos, mano Assim, ó Aleatório Do nada eu vou fazer Eu ia fazer os três sorteios Agora no final de semana Mudei de ideia O canal é meu Eu mudo de ideia Eu faço sorteio A hora que eu quiser, né, mano Então Eu vou fazer assim, ó No meio da semana Vou pegar E pumba No final de um vídeo Eu vou pegar Vou escolher um vídeo E vou fazer o sorteio Beleza? Porque, mano Os cara que vem aí Só pra ganhar joguinho Vai se enrolar Porque, mano Eu vou fazer o vídeo Vou dar o tempo de vocês aí Tá comentando Tá Mano No vídeo sequencial Eu venho e pumba Já solto o sorteio Demorou? Só uma dica pra vocês aí Não conta pra ninguém Quanto menos comentário E menos like tiver No vídeo que eu soltei Mais chances vocês têm de ganhar MG Cê é louco O carro ficou top demais, mano Gol nas 18 Ah, ficou 95, mano Em 95 Eu era chapado Pra ter um gol, mano Enquanto Eu não dormi Enquanto eu não tive um gol quadrado Com Orbital, velho Hoje em dia, né Passado Já era Marjone Mais um vídeo top Do rolê Top do rolê, mano Oh, Marjone Sem palavras, mano Tamo junto Denilson Troll Ou melhor Denilson Souza Top Troll Tamo junto Ó o Chicão, mano Carro top, mano Salve O Chicão tava preso Acabou de sair aí Já mandei até um jumbão pra ele Moisés, mano E o mod do som? Vai sair, mano Ô, mano Ô, Moisés Eu não quero te trollar, velho Mas aí, mano Você merece uma resposta O mod do som, mano Tá no meu jogo A hora que tiver pronto Sem bugar Sem ficar caindo do carro Aí eu solto Beleza? O LBR Falta os Panzer Na mala agora, né, mano Deve ser, mano O... O... A caixa selada, né, mano É porque ele deve ser Uma gíria aí O L, me explica aí, mano Porque aqui eu não... Os Panzer Que eu não entendi, não, mano Diogo Bertolo Essa joga fica top No golzinho quadrado Tamo junto Tamo junto, Diogão É nóis, né, mano Gamito Primeiro Por favor, me divulga Gamito Já falei, mano Traz conteúdo, velho Não dá pra me divulgar Canal de receita De bolo de cenoura, mano Entendeu? Hã... A não ser que eu fane Vou virar Ana Maria, velho O Abra Crazy Game Aqui, ó Mano O gol quadrado tá top Olha lá no meu canal Que eu tô postando vídeo lá Eu já olhei aqui, ó Deixa eu olhar aqui, mano Deixa eu ver O que que é Hã... Segundo vídeo É, mano Esse jogo aqui Eu vou começar a ver, velho Vou começar a dar uma olhada Nesse jogo aí, mano Mas... Não é um jogo Que muito me interessa, não Porque eu já vi que é É tipo o BF, né, mano O BF5 que eu tenho aí Mas, ó Da hora, mano Pra quem se interessa Tem uns joguinhos da hora ali No... No... No canal do Abra Crazy Games Beleza? LH Tutor Mais um vídeo top Tamo junto Crash Gameplays, mano O Crash é da hora, velho Galo Gelão Gelão espinha ali, mano Arrancou a tinta do carro Mano, mó finosa, velho Foi igual no vídeo, mano Do... Do... Do Forza Você viu que eu perdi o controle Do carro, carro fantasma, mano Mó susto, tio Cê é louco Igor Gabriel Pires Aqui só vem pra você Cleiton Silva Mano Você tem irmão Cê é louco Por quê, mano? Cê é louco Pelo que eu sei, não, mano Pelo menos meu pai Nunca me contou, né Vai só ver, né, mano Até hoje, pelo menos aí Não apareceu ninguém Boteu na porta Lá da casa do meu pai Lá e falou, né Eu sou seu filho Só eu, né Não sei se vale, tá ligado? Mas é nóis, mano Ediano Silva Quilometrado Qual é seu... Qual é seu... Qual é seu maior desejo, mano? Respondi aqui pra você, mano Putz Edi, ó De verdade mesmo O maior desejo seria Que o Brasil evoluísse Que as pessoas parassem De querer ser mais Que umas com as outras E se unisse E eu não precisasse sair Desse país que eu amo tanto, né, mano Por causa disso Porque aqui, mano Virou um país de hater Virou um paísinho de pá, né, mano De um querendo... Um querendo tirar vantagem Em cima do outro E é daquele jeito Todo mundo quer tirar vantagem Impressionante, né, mano Gostaria que todos tivessem Uma mente aberta E parassem de julgar os outros Em relação a bem material, né, mano É porque tivemos aí Experiências aí que, mano Né, cara O... O cara, mano Mal te dá atenção E o caramba E pá, mano É... Quando você não... Quando você... Meu Uma par de youtuber grande, mano Que eu troco ideia E o caramba E tal Porque eu conheço os caras E pá, mano E tem uns erruela ali Que, mano Nunca nem troquei ideia E eu chamei ele Pra trocar ideia E ele nunca respondeu Quando ele viu os carros Que eu tenho, mano O maluco veio chover E trocar ideia comigo Aí vocês estão ligados, né, mano Ah, mano Aí eu mandei Aí eu falei, ó Mano Vai tomar naquele bang Do seu lugar, né, tio Porque é o seguinte, mano Mano, interesseiro Na minha vida Eu tenho um monte, né, tio E eu só vou dando bang O cara pode ser, mano Pode ter o maior canal Do YouTube Que for, mano Pra mim é tirado Pra mim é um bosta Tá ligado? Ô, vou divulgar seu canal Não, obrigado, velho Não quero divulgação De bosta interesseiro Tá ligado? Ah, mano Vai se ferrar, né, tio Eu até assisti os vídeos do cara E o caramba, né, mano Mas aí, na moral Achei até que o cara Entende de carro Mas até pra colocar Escapamento no carro dele Ele tem que levar Numa mecânica, né, mano Na minha mecânica Se levar, eu não ponho Demorou? Vem pagar de quem Entende de carro aqui, mano No YouTube aí, mano Vou enganar vocês Pra mim não engana, não, mano Pode manjar de computador Antônio Castro Que ele sobe pra você, mano Tamo junto Matheus Gamer Mano, cada vídeo Que eu falo, velho Os caras daqui a pouco O cara vai se ligar Os caras vão ficar no ódio de mim Mata os Gamer983 A cada vídeo que passa Os dois vão ficar com mais inveja Você viu, né, mano O cara tá só querendo matar nós Marcos Ad Salve, salve, alemão Esse mod tá ficando Cada vez mais louco Ah, mano Eu vou começar Pode ver Tô começando a alternar Um pouco os mods aí, velho Demorou? Vida e play Salve, trova Amanhã tô voltando Pra minha city Mas sem a fonte Já falei Cuidado, hein, mano Avião sem fonte, velho Eu não sei se dá bom Você não deu sinal Você não deu sinal de vida Até agora? Mano Depois você me fala Se tá tudo bem, mano Se você tá vivo Porque, velho Você só mandou aquela foto Super sexy O Vinny Play Tá me mandando noites, rapaziada Me mandou uma foto Na frente do avião Falou E aí O que você fez desse cara? Eu falei Eu pego, mano Tá daquele jeito Ah, esse cara faz o mal Olha o Crazy Gamer Salve de um jave Que ele salve pra você, mano Fortex, mano Da hora Salve, mano Suave, suave Suave, suave, suave Sempre, mano Domingão, né, tio Ó, 10h30 da manhã Não dormir à noite Que eu tô numa insônia Bracabulosa, mano Ah, Extremo Gamer Eu só quero Eu só quero O mod doge Mas é só na beta Salve quilometrados Mano O jogo O jogo Eu vou dar uma dica pra vocês, mano O My Summer Card Tá 27 reais, mano Na moral A hora que esse jogo sair, mano Ele vai pular pra 190 E ó Especulações de que tá pra sair Então, mano Compre um jogo na porra da beta Tá ligado E, velho Economiza, mano Pede uma pizza menos No final de semana E, mano Compre um jogo na beta, velho Porque, mano Não dá pra dar jogo pra todo mundo, velho E é o seguinte A hora que esse jogo sair Eles vão se arrepender Eles vão falar Mano Devia ter comprado quando tava na beta Porque pra quem já tem um jogo na beta Não vai ter que pagar A versão, né Top e full Beleza? Friday, só no mão A neve foi embora De tanto calor, mano Nem me fala Tô com dois ventiladores Aqui, ar-condicionado, mano É... As mulheres assoprando Aqui Tomando com oito banho por dia Mas não tá adiantando, velho Tomei banho agora de manhã Já vou tomar outro Eu começo a falar aqui, né, mano E jogar E o caramba Eu começo a suar, velho O calor tá demais, mano E eu já sofro de calor demais, mano Samuel Driver, né, mano Esse doido fazendo drift aí, mano Peguei da hora, né O cara do... O doido do... Do carro verde lá, né, mano Fazendo drift Ficou da hora, né Sempre que está... Sempre que ler meus comentários Estrarei lá Nossa, que ele salve, mano Você sumiu, tio Tava preso também, mano Quando é assim Vocês me avisam, mano Que eu mando o Jumbo Os maçudos de cigarro, velho Ô, não fica apagando veneno Na cadeia, não, mano Tá ligado? Manda um salvão de lá, mano Pede... Pede um radinho pros caras Os caras emprestam aí Fala, ô, deixa eu dar um salve lá No quilometrado Fala aqui, ó Que cadeia que eu tô William Araújo Só falta o volante de quatro bolas Né, mano Eu respondi pra você É o meu pensamento, mano Mas fica meio bugado O Volkswagen das Rojas Ficou legal O Eric que fez E, rapaziada Eu vou enfatizar, mano Se vocês querem Que a gente solta os mods Entra no canal do Eric E se inscreve Porque eu vou soltar lá, mano Vocês vão ficar me pedindo Aqui eu não vou nem responder LPA Gamer Que programa você usa Pra gravar a tela do PC Já falei aí, ó Já, mano Logo no começo Já expliquei Já mostrei pra você, mano Descer Gameplays, mano Esse vídeo é muito engraçado Da hora descer Tá, mano Cê tá ligado? A vida é curta A gente tem que tirar a onda, né, mano? Cê tá ligado Ó, o canal Castro aqui Meu PC roda My Summer Car No Ultra E não trava Já o GTA San Trava com gráfico no mínimo Eu achei isso aqui Muito estranho, mano Porque você me falou, mano Aqui, ó Que você tem 1.3 Com 4 GB de RAM Sem placa de vidro No Windows 7, mano Era, ô Muito estranho, mano É, me fala De qual geração Que é seu i3 Porque, mano Eu vou pegar aí Talvez você tenha encontrado A fórmula mágica Da paz Pro My Summer Car, mano Porque o My Summer Car, velho Até de RTX De 9, mano O computador mais top Que tem hoje, né Mano, até assim Dá lag Cês viram aí Eu mostrei no vídeo A 120 FPS O bagulho dá lag, mano O bagulho é louco, velho Me dizinho, né, mano XD É, aquele salve pra você Fetogamer Salve, mano Ô, tô bem você, mano Wesley Gamer Top Aquele salve pra você E o vírus Como sempre aqui, mano Aquele salve pra você Viram É, o extremo falou Bebi 10 vodka Fica como eu fiquei Ué Ficou pêbado Demorou, rapaziada É nóis Eu fui, mano É nóis Ficou pêbado Ficou pêbado